O que é isso? Calma, não é o que você tá pensando. Eu passei aqui, eu escutei o barulho, vim ver se vocês queriam tomar um vinho comigo. Não, sai! Calma. Só um vinho, porra. Paulo, o que é isso? Não é o que você tá pensando, não. Paulo. Rogério. Desculpa, cara. Mas sempre me desculpa. Paulo, o que é que tá acontecendo? Eu tô te pedindo desculpa. Sai. Pega aqui na minha mão, vim cá. Sai daqui, seu louco. Calma. Sai. Calma, eu tô te pedindo desculpa. Sai daqui, Paulo. O que é que tá acontecendo? Rogério, sai daqui agora. Eu tô pedindo desculpa pra ela. Sai daqui. Sai agora. Eu só tô pedindo desculpa. Sai agora, Rogério. Sai. E não perdeu mais parto naquelas redondezas. E a velha tesoura de podar de minha bisavó, Dona Enriqueta, ganhou nova serventia. Veja, Pedro. Tá vendo aquela menina ali? Também ajudei a colocar no mundo. Pedro Terra, reúna os homens. Preciso lhes falar. O povo de Santa Fé, tenho más notícias. Vamos pelear de novo contra os castelhanos. O recrutamento é obrigatório. São ordens do governo. Mas todo homem com vergonha na cara não precisa de ordens do governo para pelear com os castelhanos. Não é verdade? É verdade. Pedro, meu filho, pode me dizer que você volte vivo. Vamos!